E aí, pessoal? Vocês gostaram tanto que trouxemos ele de volta. Arley, o super professor do Senai, vai te mostrar um pouco mais sobre como é estudar aqui. Bora lá? Bom, pessoal, tô vendo um movimento diferente aqui. Vamos descobrir que sala é essa. Aqui tá escrito que é Laboratório de Eletricidades e Medidas Elétricas. Vamos ver o que esses meninos estão fazendo. Bom, vocês podem observar aqui, o movimento tá grande, os alunos estão aqui em bancadas elétricas, né? Estão conhecendo aqui um pouco sobre a prática também, né? Claro que com certeza essas bancadas estão desligadas. Temos aqui alguns alunos estudando aqui uns circuitos. Temos aqui um novo aluno, tudo bom? Qual que é seu nome? João Francisco. Vem cá, conheceu o João Francisco. João Francisco, explica pra nós um pouco sobre o que vocês estão vendo aqui. É, bom, a gente passou pelo simulador, né? A gente simulou uma partida estrela-triângulo. E agora a gente tá montando na bancada de teste. A gente tá colocando conforme o desenho aqui do diagrama. Bom, pessoal, vocês viram aí os alunos aqui super empolgados com essa aula incrível de química. Está aqui do meu lado a professora... Franciele, professora de ciência da natureza e suas tecnologias. Isso. Olha que legal, a professora de ciência e tecnologia. Eles estão tendo uma aula hoje de quê aqui, Franciele? O objetivo dessa aula é trabalhar a microscopia. Então, eles vieram pra conhecer o microscópio, aprender como manipular o microscópio. E a gente aproveitou pra observar a água de diferentes locais. E, posteriormente, nós vamos fazer uma discussão sobre a importância de filtrar a água, de fazer o tratamento, devido aos tantos micro-organismos que podem causar doenças. Bom, ainda no setor de elétricas, parece que tem uma sala aqui, não tem muita gente, mas vamos descobrir o que vocês estão fazendo aqui. Vem comigo. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bom com vocês? Vou escolher um de vocês aqui pra entrevistar, beleza? Olá, bom dia. Qual que é seu nome? Meu nome é Hugo, sou aluno do terceiro ano de automação industrial. E a gente está aqui hoje estudando sobre pneumática e eletropneumática. Uou, olha ele. Ah, que legal. Então tá você, sua equipe aqui, sua galera. Vocês estão fazendo o quê? Tipo uma prática de pneumática? Sim, estamos aprendendo a como mexer nesses pinos aqui pra poder fazer eles irem pra frente ou recuarem, porque esses eles são inércios. Ah, que legal. Vou chamar o câmera aqui pra ver o que é que você tá falando. Filma aqui, galera. Filma aqui, galera, ó. Faz aí a prática de só. Esse daqui é um circuito elétrico? Não. Errou! É pneumático. Com pistões e botuegos pneumáticos. Pelo jeito, isso aqui é bom demais. Você que tem vontade de estudar no Senai, não perde essa oportunidade. Não, porque aqui os alunos colocam a mão na prática. Tamo junto aí. Música 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 Música